das comissões permanentes, parágrafo primeiro do artigo 204 do regimento interno da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Estão presentes os deputados Elita Arquínio, Cássio Soares, à distância, Sávio Souza Cruz e Guilherme da Cunha e deputado Ulisses Gomes, que acaba de chegar. Então, leitura da ata, a presidência informa que não há ata a ser lida e, por se tratar da primeira reunião conjunta destas comissões nesta sessão legislativa, nós vamos suspender os nossos trabalhos por tempo indeterminado e, certamente, estão suspensos os nossos trabalhos. A pergunta das comissões de fiscalização financeira e orçamentária e de membros das comissões permanentes, parágrafo primeiro do artigo 204 do regimento interno da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Registo a presença dos seguintes deputados e já agradeço de antemão. Deputado Elita Arquínio, Ulisses Gomes, Sargento Rodrigues e João Magalhães, como sempre, sempre os mesmos empenhados em agilizar o nosso trabalho. Agradeço. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 3.223, barra 2022, turno único, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercício 2023. O autor, ilustre governador Romeu Zema Neto, e na condição de, na qualidade de relator da matéria, determino a distribuição em avulso do parecer neste momento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião conjunta a ser realizada hoje às 17h30, com a finalidade de apreciar o parecer do PL 3.723, barra 2022. Convoca, desconvoca a reunião anteriormente convocada para hoje às 16h30, determina a palavratura da ata e encerro os trabalhos com os nossos agradecimentos mais uma vez. Obrigado. Deu? Ajuda lá. Ajuda lá. Obrigado.